Lá vai o homem que esqueceu que era só um jogador de futebol. Não fui eu quem disse isso, não. Foi um jornalista muito importante. Então avisa ele que eu não sou jogador de futebol. Eu sou jogador do Botafogo. Ele jogava por amor, né? Nessa época os jogadores... Acho que tem um lance interessante no filme, que, enfim, entre várias coisas, né? O filme não é sobre isso e tal. Mas que é trazer esse negócio do jogador que jogava com paixão mesmo. Isso começou com o Heleno, cara. É o Botafogo, não é lugar de covardes, não. O meu Botafogo é campeão. É Botafogo! Era um amor mesmo, era vontade de servir ao Botafogo mesmo. De jogar pelo clube, né? Tinha aquela coisa do clube. Ele ia no clube, pô. Ele ia nas sociais do clube, né? O Heleno era tido como um estranho no ninho, assim. Um cara que não se misturava muito. E o Botafogo tem a estrela solitária. E o Heleno era muito essa estrela solitária. Era um símbolo muito forte. Aqui só deviam pagar quando ganhamos. Ou quando jogamos bem. E só deviam pagar aos que deram a alma por essa camisa. Eu até recebi um e-mail do Cacá Diegues, né? Falando isso. Ele falou, pô, você tá muito bem aceito aqui agora na comunidade, Botafogo, que depois desse filme, você não pode continuar a vasca ainda. Mas não dá. Isso não dá. Eu realmente escolhi o personagem mesmo, assim. Eu teria escolhido esse personagem se ele fosse um pianista, um motorista de táxi, qualquer coisa, assim. O filme, o futebol, entra como uma lembrança. E é muito bonito. Mas foi ralado pra fazer. O que o público pode esperar do Heleno? Tudo. Porque o Heleno... O Heleno é imprevisível. O Heleno é um filme que fala sobre o amor de um jogador pelo seu clube. O Heleno é um filme que fala sobre o amor de um jogador pelo seu clube.